Olá! Esse é um vídeo com as melhores leituras de 2016. Ficou uma lista grande, deu 15 livros, porque eu tive muito boa sorte, fui muito abençoada com as leituras desse ano. Houve vários livros que eu dei 5 estrelas e depois eu vi que dava quase 20 títulos e eu tive que cortar alguns com pena, mas obedecendo alguns critérios. Para conseguir reduzir para 15, e mesmo assim eu não quis abrir mais mão do que isso. Ficaram 15 entre as minhas melhores leituras, que eu coloquei como melhores leituras do ano. Todos os livros 5 estrelas. Sendo que eu roubei um pouquinho, porque um deles, na verdade, vale para um principal e para os outros livros do autor. Vocês já vão ver qual é. Alguns já devem estar desconfiados. E eu fiz uma lista enorme de menções honrosas, que eu não vou mostrar os livros aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Eu vou colocar no box de informações abaixo desse vídeo, tá? Todas as menções honrosas. E aí depois eu devo ir botando os links de tudo que foi feito, vídeo resenha, em cima dessas leituras. Vamos lá! Logo no início do ano, esse aqui não está em ordem de preferência nem nada, tá? Eu fui catando na estante e mostrando. Esse aqui, que eu já mostrei num outro vídeo aqui de sugestões de Natal, da Molly Manning, quando os livros foram à guerra. Foi um livro cinco estrelas. Eu tive um grande prazer lendo esse livro. E tem o vídeo resenha que eu vou deixar embaixo. E também no início do ano, não me lembro mais se foi aquele que eu li primeiro ou se foi esse, acho que esse aqui eu ainda li antes. Também já mencionei aqui, Wolf Hall, primeiro volume dessa trilogia da Hilary Mantel, que é a propósito do período do Henrique VIII na Inglaterra. E aí conta esse período focando num personagem específico. E esse aqui é o primeiro volume da trilogia e também é excelente, Wolf Hall. Já me disseram que tem uma série também, que eu ainda não vi, o que é muito bom. Depois, tem as biografias. As biografias que eu li, cada uma numa época desse ano, nas todas duas cinco estrelas. Uma é essa aqui, tem vídeo resenha, A Era de T.E.C. Eliot, de Russell Kirk. E a outra, que eu li mais tarde, nesse ano, A Vida de C.S. Lewis, do Ateísmo às Terras de Nárnia, do Elis Termangré. Também tem vídeo. Um outro que eu li também, que eu não me lembro mais em que época exatamente, mas foi o tijolão desse ano, o grande tijolão completado esse ano, foi esse volume de memórias do Josué Montel. Tem vídeo resenha para ele, Diário do Entardecer. E aí, um pouco antes do mês da leitura mágica, teve algumas coisas. Esse aqui, Esposas e Filhas, da Elizabeth Gass, que é um romance clássico da literatura inglesa do século XIX. Também tem vídeo resenha para ele. Esse aqui, porque foi tão em cima do mês da leitura mágica, que eu não fiz vídeo para ele, mas é um livro que eu dei cinco estrelas, Sem Hesitação, que é um volume de meditações do C.S. Lewis, lendo os salmos, e que é excelente, excelente. O Lewis era daqueles autores, que ele era um teólogo leigo, mas às vezes ele demonstrava muito mais percepção e originalidade, de perceber mais coisas no texto do que muitos dos teólogos formados que a gente conhece. Depois, tem os livros que eu li na época do mês da leitura mágica. Eu só consegui fazer vídeo para a segunda peça que está aqui, que eu li logo no princípio do mês de setembro, no mês da leitura mágica, que foi Britânico, do Jean Racine. Eu consegui fazer um vídeo resenha para ele, mas depois, lendo um livro por dia, no mês da leitura mágica, em setembro, não deu. Mas aí eu li muita coisa boa nesse período. Eu li Outros Cinco Estrelas, A Confissão de Lúcio, do Mário de Sá Carneiro, Siloctetes, do Sófocles, Péricles, Príncipe de Tiro, do Shakespeare. Esse aqui, que foi a minha grande surpresa, porque eu nunca tinha lido esse autor e não estava esperando muito. Mas foi maravilhoso. E tem um monte de marcações que ainda nem tirei. Viagem ao Ars, desse escritor alemão, do início do século XIX, do Hennet Heine. Devo estar dizendo o nome dele errado. Está o nominho dele aqui em cima. Também um livro, Merecidamente Cinco Estrelas. Já fora do mês da leitura mágica, eu li esse aqui, que eu me atrevi a fazer um vídeo-resenha para ele. O Mito de Sísifo, do Albert Camus. E, depois do mês da leitura mágica, nos últimos meses, eu li Longe deste insensato mundo, do Thomas Hardy. Mas, no caso do Hardy, eu vou considerar este aqui como um dos candidatos, ou melhor, um dos eleitos de melhores leituras de 2016, seguido de perto na mesma categoria por o retorno do nativo e PES. Como se os três estivessem no mesmo local. Eu estou roubando, descaradamente. Aí, depois, para finalizar, este aqui, da Nail Marsh. Eu fiz um vídeo-resenha para ele, recentemente, que é A Trágica Noite de Estreia, que é um romance policial, dentro daqueles moldes da escola clássica inglesa, do romance policial, que eu já tenho falado aqui. E acho que eu mostrei todos, acho que não ficou faltando nada, não. E, com exceção da minha roubadinha, no caso do Thomas Hardy, deram 15 livros. E aí, embaixo desse vídeo, eu estou deixando a lista das menções honrosas. É só. E aí, embaixo do começo 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 do começo,